E aí Bora turma Olha aí, primeiro teste com a Rossi Sport Olha, olha ela Botei o porta chumbim da minha Ratsista Kied Aqui tá ela turma, olha Calonetona A luneta não bate não, viu Ela passa direto quando bate nada A luneta 6x24x50 Turma, comprei ali 3 barrinhas de sabão IP Pra fazer o teste de prefuração Pra ver, né Essa semana eu fiz uma caçadazinha com ela na serva É pra ver se ela fura pelo menos 2 Se ela furar 2, a 10 metros ela derruba uma rolinha Se ela passar de 2, ela já derruba um landu E o chumbim que eu vou testar vai ser esses 4 aqui, ó O Tsunami LDW O Puma E por último O rifle Promax Vou testar esses 4 chumbos Falei 4 buracos Daqui Pra cá E bora ver se ela arraivará Beleza turma? Já já eu volto pro vídeo aí Com vocês Agora ficou show, viu Ficou show de bola E já fiz uns agrupamentos com ela Agrupou bem Com o rifle Subiu um rifle pro max O pro max ela agrupou bem E com o LDW Também ela agrupou Mas não agrupou tão bem como eles Esse aqui tá agrupando em todas as carabinas Muito bom esse chumbo Vou ver aqui Vou ver aqui Já já eu volto Tsunami LDW Primeiro foi o Tsunami Esse aqui Vai ser esse aqui agora Vai ser o segundo Ele pegou muito de cima Tom Vou botar ele mais pra baixo Pegou muito de cima Vai ser o mesmo Vou botar ele mais embaixo Pronto Agora O Puma O Puma vai ser o terceiro E o Refri Pro Max É o último agora Pronto Teve um aqui que varou Um varou Bora ver o outro aí Encostou aqui ó O último Que foi o Pro Max O Pro Max Encostou Não varou não Mas tem um Lopro Agora eu acho que Esse que varou ele aqui ó Na minha mão ó Foi o Tsunami ó O Tsunami varou É pra ter botar outra barra ó Tsunami varou Que varou Já sabe que foi ele que varou Já sabe que foi ele que varou os quatro todos os quatro horas isso aqui foi aquilo lá que o espaço pegou muito isso aqui ó os quatro varou Tsunami LDW o Puma e o Riff Clomax varou a primeira segunda tá aqui ó Tsunami LDW Puma e o Promax varou também e agora a terceira barra e o Tsunami varou e o Promax que foi o último Tomax o último ficou aqui ó o Ajivara deixa eu dar um pauzinho aqui pegar um palito e pronto o LDW foi essa aqui ele entrou tanto assim aqui ó ó ó metade da barra de sabão ó metade o Puma a mesma coisa o Puma metade da barra também ó o LDW metade e o Puma metade e o Tsunami varou e o Promax ficou ó na pontinha para varar na pontinha na pontinha ó Promax beleza turma Apoi já pode matar a bater uma rolinha um e o Lambu né três barra de sabão e o Riff Clomax e o Tsunami e o Riff Clomax o Ajivara e o Tsunami varou varou varando Tsunami o LDW e o Puma airaryn cultura � technology tá bom era vos assim caixa a a duas mais especially horas ska comum na pontinha e a um telling que ele porque émeto de um exercício é filho para que é iterate umavão que foi assim o site de cursos vai ouvir é que jávesse o qualquer erro arreman которые破ou Arreman Wolga Próyim Ó e aí